Quando andamos livremente e todos nos respeitamos, a magia que se sente é única e contagiante. Eu digo sim, o outro diz não, mas tudo bem. Somos diferentes e pensamos individualmente. Todos iguais seríamos apenas robôs. Se eu compreendo e aceito, tu também o deves fazer para viver em harmonia e paz. Para onde estás tu? Precisamos mesmo de ti. Invade os nossos corações para um mundo melhor. Não nos abandones, não te distraias. Há muita coisa a acontecer debaixo das tuas atas. Paz onde estás tu? Precisamos mesmo de ti. Invade os nossos corações para um mundo melhor. Não nos abandones, não te distraias. Há muita coisa a acontecer debaixo das tuas atas. Quando andamos livremente e todos nos respeitamos, a magia que se sente é única e contagiante. Eu digo sim, o outro diz não, mas tudo bem. Somos diferentes e pensamos individualmente. Todos iguais seríamos apenas robôs. Se eu compreendo e aceito, tu também o deves fazer para viver em harmonia e paz. Para onde estás tu? Precisamos mesmo de ti. Invade os nossos corações para um mundo melhor. Não nos abandones, não te distraias. Há muita coisa a acontecer debaixo das tuas atas. Paz onde estás tu? Paz é ajudar o próximo. Paz é visitar a família. Paz é a nossa amiga, a paz interior. Paz é visitar a família. 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 Paz é visitar Obrigado.